Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre Oi, ó. 2.33% ali, 68,67 milhões de volume, quedinha da Oi aí, rompendo 0,85 de novo, hein? O patamarzinho chato já pode esticar aqui a zona de acumulação pra frente ali do 0,81 até o 0,74. Nossa Oizinha ali sofre pancadinha de mercado, afinal nosso IBOV caiu também, tá? Mas temos boas notícias da aprovação da Oi, tá? Então deixa aquele like brabíssimo, se inscreva, compartilha-me, segue lá no Instagram, Pai Peter, entra no Telegram, manda esse vídeo pra todo mundo. O fechamento de diário acabou de sair, tá no primeiro comentário, inclusive, como vocês, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, Oi BR3, prevê a aprovação da venda de ativos até o primeiro trimestre de 2022. E você aí, falando mal de Oi, você aí querendo pular fora do barco, né? Eu tô de olho. Olha, daqui a pouco tem live de membro, não esquece de virar membro aqui do canal, deixa o botãozinho Seja Membro e clica nele, dá uma olhada no vídeo, menos de R$20 por mês, quase nada, né? Menos de R$1 por dia, tá? Vamos lá. O presidente, Rodrigo Abreu, né? Da Oi ali, tá confiante em relação à aprovação dos processos das vendas de ativos que estão, no momento, sendo analisados pelos órgãos reguladores. O presidente acredita que as aprovações podem sair ainda este ano ou no começo de 2022. O presidente da Oi explicou que o primeiro processo que envolve a criação da Vital, nossa querida Infracô, né, antiga, claro, necessita de aprovações no Brasil e também no exterior. Mas calma, essa frase aqui é só pra te pôr terror mesmo, tá? No país, o andamento da venda da unidade de fibra ótica da Oi para os fundos geridos ali do BTG já foi aprovado pelo CAD, agora falta só a Anatel, tá bom? Mas eles já sinalizaram recomendação de compra. No exterior, os órgãos reguladores dos Estados Unidos precisam aprovar a incorporação da GloboNet. Na verdade, acho que é GloboNet, né? Não lembro agora o nome oficial se é com E ou com U. Uma necessidade que não tem a ver com a operação básica da venda do controle, mas da empresa resultante. Então, já foi. O leilão do 5G acabou colocando um alongamento no prazo na aprovação da agência, mas basicamente esse processo deverá ser resolvido em 2021, caso contrário, no início de 2022, que já tá aí, sem nenhuma dúvida. Ele falou, eu digo comecinho mesmo, começo de janeiro, esse processo deve ser completamente aprovado. Se o presidente, durante uma live do BTG, tá? Já no caso da venda da operação móvel da Oi, que chama atenção do mercado devido à recomendação de aprovação do CAD, mas com remédios, a abril também está confiante. Isso porque foram recomendados remédios comportamentais e não estruturais, o que significa que a operação não muda. No momento, falta o aval final da autarquia, mas abril acredita que final de janeiro ou início de fevereiro seja aprovado. Tá bom? Olha lá. Até porque, do ponto de vista formal, o CAD tem apenas até o dia 9 de fevereiro para deliberar sobre a operação. Essa é uma data limite. Ela demorou bastante por conta de toda a discussão que houve na superintendência, uma discussão muito longa em função do caso, até mesmo da necessidade de entender as complexidades, como a concentração de frequências de todos os processos que estão rolando. A pior hipótese levantada pela Oi seria um prazo maior para a aprovação. Nós sabemos e temos muita confiança no mérito dessa operação, de como ela foi proposta. Então, na pior das hipóteses, nós teríamos uma aprovação na data regulamentar, que seria no dia 9 de fevereiro. Pode ser que seja feita antes disso, mas essa é a pior das hipóteses. E aí, ele relembra, e a gente já sabe disso, na saída da Oi, na recuperação judicial, só depende das aprovações. Quem falou foi o próprio abril, tá? O fim da recuperação judicial estava previsto para outubro agora. Mas foi adiado pela justiça, passando a previsão para 30 de março de 2022. Também o número ali, a data do balanço do quarto trimestre de 2021. Isso porque é fundamental concluir a venda dos ativos da Oi antes, tá? E a recuperação judicial é considerada uma medida extrema, e em muitos casos pode ser o último recurso para evitar falência da companhia, como vocês já sabem, né? Quem acompanha a Oi sabe disso daqui, de corre salteado. Como essas duas operações passaram para o primeiro trimestre de 2022, o juiz decidiu postergar a data, ainda dentro do que havia sido aprovada com os credores. A saída está prevista para final de março, mas obviamente sempre pendente de possível extensão, caso tenha algum pequeno atraso na aprovação das operações. Ou seja, ainda é real isso daqui. Calma, ainda pode rolar algum atraso. O vínculo hoje da RJ é com o fechamento das duas operações, Vital e o imóvel. Em junho de 2016, era o maior pedido, blá, 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 e eles relembram a dívida. Portanto, a saída da Oi da recuperação judicial sem decretar falência está nas mãos do CAD e da Anatel, que precisa aprovar a venda do controle da Infracô, unidade de fibra ótica e dos ativos móveis ao consórcio. Team Viva e Claro. Tá bom? Então, de olho na data de 9 de fevereiro, que provavelmente essa é a data do final, do começo, né? Na verdade, do começo da alta da Oi. Por quê? Porque o mercado está esperando justamente a aprovação desses órgãos. Tá bom? E claro, lembre-se, não esqueça, que a gente teve a reunião de planejamento estratégico trienal, que foi quando começou a dar uma desandada forte aqui nos ativos da Oi. Nem lembro quando é que foi isso. Acho que foi aqui em julho, né? Quando a gente estava ali perto do 1,60, 1,70, tá? Então, isso também será um peso, tá? Os balanços da Oi deverão começar a mostrar ali o norte, tá bom? Tanto aquele braço de investimento começando a gerar receita como eles querem. Braço de investimento não. Então, o braço ali da própria Oi ali gerando receita, acho que é de 1,5 bi até 2024, alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários. E também, lógico, além dos balanços, as vendas dos ativos devem destravar algum valor aqui para a Oi, tá bom? Então, nós temos uma linha de tendência de baixa que vem do gráfico semanal. É bem interessante, porque a gente olha aqui no gráfico semanal que em algumas semanas a gente vai chegar ali perto de uma LTB, tá bom? Pode ser justamente ali na aprovação do imóvel e da venda do controle ali. Aprovação também. Da Vital como um todo, tá bom? Na Vital falta a Anatel. Na Oi imóvel falta o CAD, tá bom? Então, tem uma LTB aqui bonitinha para rompimento. E justamente o rompimento dessa LTB a gente deve voltar ali para um patamar dos R$2,00. E aí, talvez eu me livre dessa barba maravilhosa. Tá chegando, hein? Tá chegando, galera. Então, 2,33% de queda hoje. Não é motivo para se assustar. Pelo contrário, aqui deveria ser motivo para mais ponta compradora, tá bom? Inclusive, lá na carteira pública do canal, no final do mês agora, talvez a gente até trabalhe posição na nossa querida oizinha, tá bom? Porque está bem atraente esse preço para reduzir um pouquinho mais o PM e na hora que o negócio der aquele boom de alto, a gente surfar junto aí o mercadinho com a nossa querida Oi BR3, que agora está no 0,83, 0,84. Um excelente preço para quem acredita. Finalmente. No final da recuperação judicial, tá bom? E tem que acreditar, não adianta. Se você não acreditar, não adianta você entrar no ativo. Tá bom? Mas eu acredito. Está tudo indo conforme o combinado. Se está tudo indo conforme o combinado, como que você não vai acreditar que vai se resolver? No final da brincadeira, você vai desistir? Não, oizinha é para os fortes, é claro, né? Dinheiro é dinheiro, né? Você vai colocar dinheiro aqui para desvalorizar, você vai ficar tenso. Galera, lembre-se, dia 30 de março é o final ali da recuperação judicial formalmente. Dia 9 de fevereiro é a aprovação data limite do CAD, da Oi Móvel, tá bom? Então, acorda para a vida. Não tem segredo, galera. Agora esperar a aprovação da bendita da Oi Móvel. Está 68,67 milhões. Quem sabe a gente não vê um volume entrando novamente, né? A gente vai ver uma euforia de compra, talvez. Talvez a gente veja esse volume chegando próximo do 1 bilhão, inclusive, como a gente já via anteriormente, nos dias mais agitados da Oi. Mas, por enquanto, ali, oizinha está barato. Ou seja, não é recomendação de compra, mas é na baixa que você compra. E se é na baixa que você compra, pelo amor de Deus, não espere a cotação da Araquela explodida, os fotos relevantes saindo, né? Os acontecimentos aí saindo nas notícias, para depois entrar comprado. Aproveite a cotação baixa dos ativos. Oizinha aí, a reta final. Reta final, tá bom? Não se esquece que daqui a pouco tem live de membros. O botão Seja Membro está aqui abaixo. Venha ser membro do canal. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Amo vocês. Me segue lá no Instagram, PaiPeter, entre no Telegram. E aí, é isso aí, tá? Até daqui a pouco. Acho que ainda vai ter mais um vídeo. Tchau. Tchau.